Música Bem, bom momento a todos e a todas que nos acompanham com mais uma corneta ao Virrubra eu sou Caio César, estou aqui mais uma vez na incumbência de substituir a amiga Alice do Monte a nossa Rostas a nossa anfitriã, nossa mediadora que por motivos de força maior não pode estar presente em mais um episódio, mas não menos vidrada do timba e cornetando com certeza nesse exato momento, aposto eu Bem, por mais que se duvide ainda estamos em tempos de pandemia, tá certo gente? Que é a pandemia do novo coronavírus para se ter uma ideia da gravidade temos hoje notificado mais de 5 milhões de casos positivos para o vírus com um total de 149.639 mortes, então faz questão de dizer os números completos ao invés de dizer aproximadamente 150 mil porque toda e qualquer vida importa nesse contexto de desassistência do nosso sistema de saúde público, lembrando sempre que neste ano o governo federal promoveu um corte de 20 milhões de reais para o SUS mas nem tudo são notícias ruins afinal estamos aqui para brindar o fim da corrupção aê se ele falou tá falado, acabou a corrupção por que que o atual presidente do brasileiro é mentir, né gente? né meus mamadeiras de piroca queridos? então, além disso, né enquanto efemérides hoje é feriado, né e é comemorada nas Coreias a publicação do alfabeto Rangu que tornava-se, né um símbolo linguístico de resistência e independência em relação à China e o mandarim que é uma das línguas mais antigas da humanidade outro fato também é que a cidade de Guayaquil no Equador tornou-se na data de hoje que é dia 9 de outubro de 2020 mas em 1820 a cidade de Guayaquil se tornou independente do domínio espanhol sem mais por hora boa noite meu amigo Marcelo Falcone brinde-nos com as suas considerações iniciais bom momento minha gente ouvintes hoje acho que foi mais uma noite que a gente viu o futebol do Náutico de Diógenes só atletas que amam o Náutico e porra tá cada vez mais difícil né a briga é contra o rebaixamento atletas que amam o Náutico mas que não amam muito a bola né pelo visto bem Caio Feitosa o meu vereador o cara que é famoso pelo reiterismo mas isso é o que as pessoas dizem tá bom isso é o que as pessoas dizem porque elas não estão preparadas para a verdade e ele tá aqui pra falar então por favor suas considerações iniciais meu vereador meu amigo você fica com essa história de vereador daqui a pouco quando chegar na época da eleição o povo vai ficar maluco procurando o meu número na urna e não vai achar porque você que é muito influente fica me divulgando agora sobre o jogo em si não tem muito que falar porque é filme repetido dos programas passados agora eu só quero mandar um abraço porque hoje tem dois grandíssimos convidados dois candidatos fantásticos extraordinários tem até autor de livro cabeça de torcida do Náutico então é só gente do certo é só trabalhador isso aí eu só quero fazer essa homenagem aos nossos companheiros que vão fazer o programa com a gente essa noite coisa linda clima de amistosidade entre todos nós bem estamos contando aqui como Caio bem frisou com dois convidados especiais um deles é o nosso amigo Teto Teto do Brega Matheus Tavares dos centenares dos aflitos gente da pior qualidade gostaria que você desse suas considerações iniciais Teto boa noite rapaziada boa noite ouvinte Caio Caio em dobro e outro companheiro aí e minhas considerações iniciais não poderia ser outra senão fora a Chiesa e vamos embora tocar essa corneta porque tem muita coisa para criticar é basicamente isso os caras já chegaram com o espírito da corneta afinadíssima já me deu aquela soprada no pistão e vamos que vamos bem agora direto de Terras Portocálias o amigo aqui Emmanuel Leite Júnior que como eu divide até uma simpatia eu divido a simpatia ele também é torcedor do Futebol Clube do Porto o dragão da cidade invicta bom momento para o amigo Manuel considerações iniciais salve 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 pessoal valeu pelo convite oportunidade de participar são 2 horas e 13 minutos da madrugada aqui já estou no dia 10 de outubro mas eu só queria fazer um registro que no dia 9 de outubro que é o horário e o dia que a maioria das pessoas que estão participando hoje do corneta ainda estão nessa loucura do fuso horário também marca a morte o assassinato de Che Guevara pelas forças armadas bolivianas em colunio com a CIA e é bom nunca nos esquecermos do que representa a CIA os Estados Unidos o imperialismo dos Estados Unidos no mundo mataram o revolucionário Che Guevara e hoje ontem para mim hoje para vocês ainda celebra-se mais um ano da morte de Che Guevara a perda para o mundo e falando em perdas o Náutico cada vez cada vez pior depois de um suspiro nas primeiras rodadas com o Kleiner os últimos três jogos particularmente o Náutico os últimos quatro com exceção do Paraná então três jogos em quatro péssimos e vamos comentar sobre o jogo de hoje em particular beleza hoje o Náutico iniciou a partida com Jefferson Diego Silva e Rafael Ribeiro Hereda e William Simões o Dublê de Haldner eu não vou falar o nome desse indivíduo hoje o Dublê de Haldner Djavan Tiago Jean-Carlos Rui e Chiesa e eu jurava que por hoje eu não escutaria a palavra imperialista mas todo episódio tem que ter porque eu estou em terras imperialistas então eu mereço já dizia meus avós todo castigo para corno é pouco enfim depois na partida entraram Kevin Jonathan Dadá Paiva e Eric que desses aí apenas Eric na minha opinião fez-se notado na partida o final do placar foi 2x0 para o time do América Mineiro os gols foram de dois Felipes no caso o primeiro Felipe foi Felipe Azevedo e o segundo foi o Felipe Augusto na noite quente de VH com direita paralisação para hidratação e tudo mais eu gostaria agora da opinião dos colegas aqui de bancada sobre a partida de hoje começando pelo meu veré é o meu veré sim você é veré veré de alma Caio Feitova veja só falando falar mal desse time do Nautica é repetir tudo aquilo que a gente já vinha falando nos últimos programas então não vou ficar aqui chovendo no molhado falando as mesmas coisas de sempre reclamando dos mesmos problemas e tudo mais daquelas mesmas figuras eu acho que a gente pode falar desse jogo como um espelho do que já vem sendo visto pelo Nautico por uma grande quantidade de tempo é um reflexo do Nautico de 2020 como um todo por isso que assim eu vou ser uma coisa meio individualizada na análise do jogo e não falar tanto do coletivo porque eu acho que Gilson Kleiner tem feito mais ou menos o que pode salvo alguns algumas coisas que elas estão pontuais não que ele tenha um guardiola que esteja fazendo tudo certo mas eu acho que é o menor dos problemas ao treinador a questão maior é a formação do elenco são as peças e aí vai cair muito na mesmice do que a gente já vinha falando em programas passados então eu quero chamar a atenção dessa escalação que é uma escalação perna de pau contratada pela direção de futebol do Náutico em 2020 Jefferson fez um bom jogo e salvou o Náutico de tomar uma goleada mas os seus reservas principalmente seu Marcão é um jogador que já tem uns 30 anos de idade quase e que chegou no Náutico com 4 jogos de profissional e quando teve a chance de jogar como titular no Náutico mostrou porque só tinha jogos de profissional 4 jogos de profissional porque é fraquíssimo é vigia de barra Hereda é um atleta que também não tem parece nível de Série C que é uma criança no meio dos adultos Rafael Ribeiro o jogo de hoje diz tudo o tanto de ouro que ele deu inclusive em lance capital diz o que é Rafael Ribeiro eu faço a citação também a outros dois jogadores que não atuaram hoje Dumas e Diego porque esses dois já estão na fila do INSS Kevin mal entrou mas só para frisar a péssima contratação que foi esse atleta Trindade também outro jogador ridículo Dadá fraquíssimo Baiva é um jogador que fez um bom jogo contra o Guarani e só fica nisso Kiesa é um morcego é um menos um em campo e Thiago é um atleta que voltou para o Nauta parece que queria ficar no Rio de Janeiro na Praia de Copacabana e o meu diretor perna de pau é Ítalo Rodrigues deixa as análises mais profundas do jogo para os nossos companheiros porque tem muita gente para falar pronto o cara já meteu a sabugada na rapaziada agora vamos vamos de pau vamos lá como é que foi a partida de hoje para ti eu vou fazer uma análise bem sucinta porque o jogo foi muito fácil de analisar no primeiro tempo a gente tinha muita dificuldade para criar as jogadas de ataque Jean Carlos perdia quase todas as bolas que recebia Rui tentou praticamente só chutes de fora da área não tinha opções para dar o passe ou quando tinha tentou jogar no individual na defesa a gente deixou muitos espaços inclusive na minha opinião o gol de Felipe Azevedo Rafael Ribeiro deu muito espaço para ele no gol marcou de muito longe e ele pôde finalizar com tranquilidade não vou dizer que foi falha de Jefferson mas mais uma vez ele leva um gol de média distância no segundo tempo Gilson Cleira tentou corrigir fazendo logo duas substituições mas na minha opinião ele errou ao tirar de Javan e não tirar Matheus Trindade na minha concepção de Javan estava fazendo uma partida regular ele pelo menos aparecia no jogo recuperando algumas bolas dando alguns passes aparecendo como uma opção de tabela e Matheus Trindade sempre aquela enceradeira correndo para um lado e para o outro dando bota errado sinto que o Náutico está sentindo muita falta de Haldini essa transição defesa e ataque da gente está caótica sem Haldini e outro jogador que decaiu muito com a saída de Haldini e de Jorge Henrique foi Jean Carlos fez uma partida bem fraca hoje ele nos momentos que foi acionado falhou quase que sempre nas decisões que tomou e os passes foram muito ruins Rui teve uma partida mais ativa vamos dizer assim porém sem efetividade Kiesa com toda a desgraça que a gente tem eu sinto muito ele teve uma bola em condições de gol que ele recebeu para finalizar e ele finalizou mas ele perdeu mas ele perdeu e acertou a barra Paiva se chuta para fora Salatiel quando não tem acertado nem a barra e quando é que Salatiel tem chance Eric e Thiago sinceramente trocam um por outro e não fazem diferença porém Eric fez uma partida melhor Dada Belmonte entrou no jogo apareceu em alguns momentos porém foi muito ineficiente sabe a entrada dele não fez diferença Jonathan que é um jogador que a gente espera alguma coisa né a gente cobra muito dele porque ele é nosso segundo volante titular é nosso jogador para iniciar essa jogada ele entrou e não entrou bem o Náutico estava muito acuado assim a marcação de Lisca engoliu a saída de jogo de Gilson Kleiner o time não tem alternativa Lisca observou bem que se apertar nossa defesa a gente não consegue sair jogando e ele pressionou o time a dar a bola sempre a Rafael Ribeiro pode perceber que no segundo tempo ele foi a pessoa que mais tentou iniciar jogadas e aí enfim a gente não conseguiu ter jogadas ofensivas eu acho que as mexidas de Kley no esquema tático também não foram eficientes o Náutico não conseguiu ofensividade não conseguiu criar jogadas de gol e defensivamente a gente estava muito bagunçado apesar de estar pelo menos postado não foi uma partida pior que a partida do confiança mas foi uma partida bem fraca a gente precisa melhorar na defesa melhorar na criação melhorar no ataque quem sabe contratar um jogador por posição porque está difícil para cacete beleza é isso bem agora vamos para os nossos convidados de hoje eu estou empolgado aqui está cheio de convidados vamos de teto teto do brega eu quero suas considerações sobre a partida de hoje o que é que faltou o que é que sobrou o que é que teve o que é que não teve meu filho primeiramente eu gostaria de concordar com a grande maioria dos comentários já citados eu gostaria também de dizer que a expressão de caio chovendo molhado foi excelente que não vai adiantar a gente remoer isso é algo para o núcleo de inteligência olhar os 90 minutos de jogo mais acréscimos e repensar o que é que eles estão fazendo ali que podem contribuir porque a gente teve tecnicamente um avanço contra o Paraná e um jogo voltar tudo a perder tá ligado então é algo bem específico bem específico bem caótico eu acredito que Jefferson está falhando sim então não era uma bola que era indefensável voltou a ocorrer já tinha ocorrido naquele 3x3 se eu não me engano nos aflitos e voltou a acontecer agora a transição no caso não existe transição realmente é um bate-cabeça entre a zaga e os volantes como o companheiro aí já citou Jean pra mim realmente cansou de ser Noé é muito animal pra carregar e o gol foi o espaço completamente afastado marcação feita a transição de zaga e volante não se bate então muito fraco esse primeiro tempo a gente já saiu perdendo segundo tempo quatro subscrições né que não surtiram efeito se eu escutei o nome de Paiva foi uma ou duas vezes em tentativas desesperadas Dadá não me recordo Jonathan e Kevin mais do mesmo e o Camisa 9 né que eu não vou nem machar o nome já falei no início tá enchendo o bolso sinceramente pra mim isso é o pior dos investimentos no caso não foi investimento foi um atraso que o clube poderia ter feito no salário que ele recebe comparado ao restante do elenco que fica muito abaixo do futebol que deveria estar apresentando é isso Teto pô Teto extremamente aí ó conciso direto e reto beleza é isso aí mesmo agora assim quando ele falou aí do suposto camisa nova já lembrei logo daquela beçada no gin né que ali de gin ele entende de gin ele entende bota na lancha pra ver se ele não bota pra dentro aí quando vem a barra se ele desce de gin no drink se ele tiver as feitas eu ia comentar mas eu preferi não comentar daquele chute na trave pô porque defenderam ele que foi um chute ao alvo aquele chute na trave no segundo tempo eu preferi ficar quieto porque nem merece a escola foi o único chute na barra do jogo foi aquela merda daquela bola na trave ele tá ali só pra definir toda vez que ele tem a chance ele erra essa merda eu ainda eu ainda tive o desprazer de ouvir na transmissão do Sport TV de que ele não vive uma boa fase olha olhando o Instagram de Kies eu discordo eu discordo não tá em uma fase não o rolê que ele tá são rolês pesadíssimos são rolês favoráveis rola muito gin agora sim aquela coisa desobedecendo a pandemia toda aquela irresponsabilidade que a gente já sabe né amigo com esse pedro de 120 mil aí eu fazia tanta festa porra é você falar que a fase tá ruim eu não acho que a fase tá ruim não a fase tá ruim pro trabalhador né que tá perdendo oportunidades aí de emprego que tá sofrendo com essa questão da pandemia esse realmente tá numa péssima fase eu não acho que o atacante do Náutico o centroavão do Náutico está em má fase nenhuma mas vamos mudar aqui a gente tem que escutar o que que Emmanuel tem a dizer porque afinal o cara tá quatro horas à frente do Brasil e ele teve que assistir esse desmantelo que ele viu hoje eu ainda me sinto na vontade porque eu assisto quatro horas a menos o cara assiste quatro horas a mais pra ver esse jogo que ele viu hoje então por favor Emmanuel meu irmão eu vou mandar um e-mail pra CBF pra pedir pra voltar botar os jogos do Náutico a uma hora uma e meia da manhã daqui de Portugal pra não ter nem que ver porque eu já tô dormindo não vejo mais os jogos porque esses jogos começam de onze e pouco da noite aqui eu ainda fico acordado e vejo essas desgraças né mas enfim como foi igual contra o Paraná na verdade nem foi uma desgraça o Náutico jogou jogou bem faltou só a finalização mas nos outros jogos contra o Confiança que foi até mais cedo aqui e hoje particularmente horrível né em relação a Chiesa é aquilo né o Chiesa há muito tempo que não jogava bola não fazia gols em lugar nenhum por onde ele tava jogando o Náutico trouxe Chiesa pelo passado dele no clube o histórico que ele tem pela identificação que a torcida tem com ele né então a direção do clube pensou nisso contratar um jogador pelo histórico que ele tem pagando a peso de ouro considerando o orçamento que o Náutico tem então é um jogador muito sobrevalorizado do ponto de vista orçamentário financeiro pra que o clube pode arcar hoje em dia e principalmente se você colocar na balança o que ele tem demonstrado dentro de campo né de fato a fase de Chiesa não tá ruim se você for pensar o salário que ele tem e a vida que ele tá levando mesmo em tempos de pandemia né o ruim tá pra torcedor do Náutico que tem que aturar um jogador com o custo que ele tem pro clube né e vê-lo fazendo nada dentro de campo nas oportunidades que ele tem né dentro de todo o contexto em relação ao jogo em si eu acho primeiro me preocupou muito a questão do Jean Carlos né hoje nitidamente Jean Carlos acho que foi o Teto que falou aí do fato do cara se cansou de ser o Noé né de fato o Jean Carlos hoje claramente tava desmotivado em campo cansou de carregar o time nas costas cansou de não ter dois ou três jogadores pra fazer uma triangulação pra fazer uma tabela pra poder fazer um passo em progressão porque ninguém aparecia ele hoje foi bem marcado Lisca sabia que ele era o jogador desequilibrador do Náutico né então colocou uma marcação a zona em onde ele estivesse sempre tinha pelo menos uma pessoa ou outra na cobertura pra impedir que ele atuasse né e a partir disso ele não teve como jogar porque também não tinha ninguém que abrisse uma linha de passe pra ele poder dar a bola né então isso é um problema Rui no primeiro tempo falhou muitos passos então não foi esse homem pra ajudar o Jean Carlos no meio de campo né e essa transição da defesa pro ataque do Náutico sem a pessoa que possa pelo menos um jogador ou dois auxiliar Jean Carlos claro que Rui no primeiro tempo foi muito mal e no segundo tempo ele até melhorou um pouco mas arriscou muito individualmente né fica muito complicada a questão da transição defensiva aí meu amigo é aquele buraco né o sistema defensivo do Náutico é uma peneira né volante e zaga o primeiro gol mesmo do Felipe Azevedo foi uma peneira né não tinha ninguém marcando ninguém ali Felipe Azevedo aparece entre as linhas entre a defesa e os volantes e chuta de fora da área cara eu não sei se Jefferson falhou ou não naquele gol eu do que eu fico na imagem de Jefferson nessa partida foi dele fazer algumas boas defesas algumas boas intervenções mas eu acho que o gol o primeiro gol da América é essa falha entre as linhas entre volantes e defesas essa transição do sistema defensivo né no segundo tempo cara a gente leva um gol de um cara que o América Mineiro não tem departamento médico né porque o cara que fez o segundo gol ele agradeceu a Deus por ter se curado da lesão dele significa que o América não tem departamento médico não foram os médicos do clube que fizeram o tratamento dele né e a gente pede para um time que não tem nem departamento médico então mostra como o Náutico está mal né é um problema muito grave né é isso eles não tem departamento médico e a gente tem um departamento médico que é quase uma creche do papai né é uma galera do caramba meu amigo é coração de mãe todo mundo cabe sempre mais um coração de mãe eu ouvi até no último programa né a gente até fez uma teoria de que o time do DM ele dá um calor no time principal quiçá ganha a partida bem a gente tem que lembrar quem quiser que bote fé em Álvaro e Matheus Carvalho será que Matheus Carvalho perguntar não ofende nunca será que Matheus Carvalho volta a tempo de ter mais gols do que Chiesa e Paiva juntos na Série B se ele tiver umas 10 rodadas sim pá acho que com 5 ele consegue não entra esse ano não não entra não mas eu acho que sim mas a Série B vai até o ano que vem né vamos dizer assim é até fevereiro minha gente é até fevereiro então nunca se sabe ele pode chegar para as últimas rodadas assim um desespero vai botar qualquer um porque a gente vai brigar para não cair ele está decidido já nunca se sabe nunca se sabe é verdade bem só para frisar né vamos lembrar aqui que nós chegamos agora a quinta partida sem vencer tá certo sendo 4 dessas 5 sem marcar gols então as coisas não estão fáceis para a Kleina não que hoje inclusive foi expulso da partida não estará na área técnica na próxima segunda-feira contra a Ponte Preta né ele foi expulso por questionar né de uma forma mais enérgica vamos dizer assim a arbitragem principalmente no segundo gol do América Mineiro que de fato contou com um toque em posição irregular pelo jogador sagrado como o Emanuel falou aí que foi curado por Deus enfim tendo isso a gente vai para aquele momento né que é aquele momento de cornetar aquele momento que destinamos alguém nosso mais genuíno ódio concentrado em uma única personalidade da partida por mais difícil que isso possa parecer eu acho porque a lista de opções está ficando cada vez mais dilatada vamos dizer assim está ficando difícil né atoa que a gente já tem o moncego né aí a gente tem a corneta aí a gente também tem o Falcone falou não foi o Falcone o caixão do morcego da rodada daqui a pouco a gente vai ter isso amigo hoje dá para montar uma orquestra de frevo de tanta corneta clarineta clarim saxofone dá para montar uma orquestra de frevo que está foda agora fica difícil saber se Maestro Zé por exemplo vai querer assumir a batuta dessa orquestra como o Cleino assumiu essa barca furada enfim já que você já falou por favor Capocone para quem é o moncegão para quem é a corneta dessa rodada olha o moncego vai ser bem fácil vai para ser o Thiago que jogou meio tempo ele não conseguiu ser o pior não mas para o que a gente espera dele para o que ele já demonstrou inclusive nessa temporada foi fraquíssimo decisões erradas errando passes atrasando jogada enfim chupa sangue real o corneta foi um pouco mais criterioso porque assim eu poderia escolher inúmeros nomes mas eu vou dar para o seu Jean Carlos porque ele é nosso camisa 10 ele hoje recebeu inúmeras bolas e mesmo tendo poucas opções ele tomou a maioria das decisões erradas foi desarmado na maior parte das bolas então o corneta vai para ele massa Caio mete a tua braba olha eu vou primeiro antes de falar de corneta de moncego eu vou mandar que Djavan para mim foi o carcará da rodada porque Djavan deu cada traulitada no primeiro tempo enquanto esteve em campo ele bateu que saia de bexiga mas eu acho que para o resto do time do Nauta foi até bom porque isso é uma demonstração de raça pelo menos agora o corneta eu deixo para seu Diógenes Braga porque como eu digo a minha primeira fala eu fiz uma mudança para não falar a mesma coisa ao mesmo tempo de fazer quase um time perna de pau quem monta esse time de perna de pau Diógenes então Diógenes é a minha corneta e o moncego da rodada ia falar de um jogador mas acabei mudando de última hora porque fui convencido pelas falas dos colegas aqui vou de quiesa porque meu amigo o cara ganha 120 conto 3 dígitos para perder o gol que ele perdeu é brincadeira mesmo vamos lá Emanuel quem é que merece levar essa cornetada daí de onde tu tá e da distância de onde tu tá A corneta pra mim tem que ser pra Diógenes e Italo mesmo não tem são os dois responsáveis pela montagem desse elenco que é o Náutico joga série B com o elenco de série C cara não tem condições né a gente eu não esperava que o Náutico depois de dois anos de série C brigasse pra subir eu queria apenas que o Náutico fizesse uma série B tranquila nem brigando pra subir mas também não sofrendo pra não cair né mas a gente tem um elenco de série C na série B então a gente vai sofrer até o fim pra lutar pra não cair pra série C então minha corneta vai pra Ítalo e pra Diógenes que são os responsáveis por esse elenco medíocre pra pior né de medíocre pra ruim e o Mossegão pra mim eu fico entre Kiesa e Thiago mas como já falei de Kiesa antes na lase do jogo deixa eu falar de Thiago que tá chupando o sangue do Náutico veio do Flamengo emprestado mas não quer tá no Náutico então cara pega pega a tua sunga e vai nadando do Recife até o Rio de Janeiro se os tubarões te deixarem passar de boa viagem pra Piedade é isso eu podia falar é chão mas não é chão é água vai chegar lá então vamos lá Teto quem é que merece aquela cornetada aquela cornetada que vem direto da charanga vem direto da barra brava do jeito que tu entende rapaz a situação é tão ruim tão ruim que o Náutico levou 2x0 a gente podia tá criticando só a Zaga e tal mas não a gente tá criticando diretor e atacante e ponta porque a gente tá em tão escasso a situação tá tão fraca que a gente tá tendo que recorrer eu sou o hater de Chiesa quem me conhece sabe mas eu acredito que hoje especificamente quem não comprometeu quem não entrou quem falhou foi Thiago então eu concordo com alguns comentários que os camaradas deram anteriormente pra mim Thiago hoje foi o sanguessuga não assim que Chiesa não tenha sido a questão de Chiesa pra mim é mais salário e comprometimento que ele já vem desde que assinou em janeiro mas hoje nos 90 minutos mais acréscimos foi Thiago quer dizer um tempo que ele jogou ou entrou em campo pelo menos não jogou no caso beleza olha aí Caio a escola do haterismo fazendo sucesso aí ó vai virar tendência Caio Reiter Teto Reiter e ele tá querendo cavar uma cativa no programa no que depender de mim quanto mais ódio melhor é nisso que a gente se pauta aqui agora inclusive queria até lembrar de que Emmanuel pediu o negócio da CBF pra botar os jogos pra serem de madrugada aí tem um amigo aí nosso né amigo nosso inclusive meu Emmanuel e Caio feitosa que vive aí também em Portugal e que muito dos nossos desejos geralmente é que ele esteja justamente dormindo quando o Náutico tá em campo porque o bicho dá uma zica inclusive o apelido dele é mocegão viu o cara dá uma zica que é negócio incrível mas vou mandar um abraço pra ele abraço em Pierre agora sim vou aproveitar até esse momento de corneta que foi como o Teto falou não tem mais o que dar corneta daqui a pouco eu tô dando corneta pra mim mesmo a corneta vai ser pra mim porque eu podia estar assistindo um filme eu podia estar assistindo sei lá estou assistindo de novo um maluco no pedaço abertura das eliminatórias rolando Brasil 3x0 vê que joinha não deixa não vou ficar com o Náutico mesmo mas minha corneta no jogo realmente vai pra seu quiesa futebol zero muita grana pouca bola e muito menos ainda a vontade de mudar a gente às vezes até vê no semblante de alguns jogadores um desejo de querer jogar de querer participar de querer se insinuar na partida eu acho que Rui mostrou bastante isso tanto que ele tem sido constantemente né tá constantemente saindo no segundo tempo cansado visivelmente cansado o cara quer se entregar o cara quer se evidenciar no jogo quer assumir uma condição de titularidade né que o Náutico nem isso mostra e olha que é um cara que tem histórico dentro do clube podia no mínimo mostrar isso um cara que se recuperou hoje foi Camutanga fez um excelente primeiro tempo e um segundo tempo regular assim porque a equipe não foi boa como um todo né mas comparado ao jogo passado ele se recuperou né tem que admitir assim foi o único destaque eu não lembro qual foi o lance mas ele deu um carrinho em algum momento do jogo que parecia aqueles lances de filme de Copa do Mundo de zagueiro que o cara deu aquele filme cinematográfico certeiro tirando a bola do adversário da equipe do América foi uma coisa bonita pra cacete ele se ver lembra de ter visto o Emanuel falando sobre isso eu sou fã de um carrinho bem dado eu acho que o carrinho é das coisas mais lindas do futebol tanto do ponto de vista plástico da plasticidade do lance como da execução técnica quando o cara vai só na bola aquele carrinho viril e tira a bola e o jogador adversário fica só na sobrada e o lance de Camutanga foi espetacular nesse sentido é coisa pra ele colocar no DVD dele pra botar naquele videozinho do YouTube editado lá é aquela coisa ali pra poder ver se engana engana clube gringo talvez se pague uma puta gorda pro Náutico ganhar um dinheirinho só queria ter exaltado a partida dele que ele se superou e mostra que quer se pereço nessa posição titular o Ronaldo Alves que brinca pela outra vaga e outra ninguém falou de erida mas ele vem regularmente jogando uma merda é 100% de aproveitamento zero né meu amigo tá bem pra caralho agora sobre o carrinho é o que eu falei lá no começo é tão repetido que você cansa de falar mal dele de Ribeiro etc foi bonito realmente queria comentar como foi bonito o carrinho de Camutanga inclusive me relembrou tempos áureos de quando eu ia pro John Travolta no Carnaval de Olinda aquele momento ali de aquela violência saudável aquela trocação de porrada de pontapé mas sempre mantendo a amizade e o clima amistoso entre os companheiros ali entre os camaradas ali nas ladeiras de Olinda saudável na moral na moral é na moral é na moral o é na moral né fica aí pro editor fica aí pro editor hein o é na moral o é na moral enfim tendo isso nós vamos dedicar agora um outro momento que é o nosso momento de carinho de amor de troca de gentilezas que é a nossa beisada tá certo eu já vou eu já vou tomar logo a frente aqui eu vou deixar a minha beisada registrada para o meu amigo Vencinho é Venço Vasconcelos tá certo Vencinho Cabarrochedo amigo pra todos os momentos tento tá aqui de prova já viveu um momento comigo com ele coisa de doida a gente fez uma viagem aí que ficou bebendo e celebrando do que seria ali o último título do Náutico né Pernambucano título de 2018 histórias loucas além de um grande companheiro de vida pra você meu nome é amigo aquela beisada gostosa agora também gostaria de compartilhar aqui um perfil do Instagram chamado memória alvirrubra o arroba deles é o arroba né obviamente memória CNC você vai lá no Instagram procura os caras lá vocês podem encontrar um conteúdo diferenciado narrando em detalhes as histórias que são pouco contadas ou que simplesmente caíram no nosso esquecimento como jogadores com passagens no Kimba e outras partidas memoráveis tá certo é uma versão complementar do que a gente faz no nosso spin-off né Caio no estiga alvirrubra porque é mais ou menos isso e é muito importante né fazer com que as gerações novas compreendam o que é o Náutico por exemplo numa série B porque o Náutico é um dos maiores pontuadores da história da série B então não estamos falando de qualquer clube não minha gente estamos falando do gigante do Capibaribe então aproveitando que você já falou aqui meu companheiro de estiga alvirrubra Caio Feitosa a sua versada de hoje vai pra quem? Olha antes da minha versada deixa eu só completar o meu merchan do nosso estiga porque o próximo estiga tem um gol inédito que você vai procurar no Youtube e não vai achar gol de Adilson Couto da época de Kuk no Náutico não foi de Kuk o gol mas foi na época que ele jogava no Náutico Jorge Henrique na primeira passagem então gol antigo de Adilson Couto com a camisa do narrando o gol do Timba você só vai ouvir no estiga alvirrubra com a marca da exclusividade amigo agora a minha beiçada eu vou mandar porque hoje é sexta-feira sexta-feira é dia de tomar uma apesar do Náutico ter apanhado então eu vou mandar essa beiçada eu não sei se você dá alvirrubra eu não faço ideia mas eu tenho que dar um fazer um momento brega do nosso no nosso corneta eu vou mandar pra Mitó da banda da Labareda que eu tenho muito apreço e acho que o povão também gosta beleza e ele conseguiu ele conseguiu finalizar a fala dele travando o áudio não saiu a última vogal não saiu ele é muito fera vem vamos lá aproveitando que a gente já comentei com o Fau Fau a sua pensada vai pra quem? eu tô um pouco criativo hoje eu vou aproveitar pra fazer um merchan pra gente já que a gente nunca fez isso pra divulgar aí o corneta siga a gente no Twitter alvirrubracorne ou nosso nickname lá que é o corneta alvirrubra e também você pode mandar um e-mail pra gente alvirrubracorneta arroba gmail ponto com e se você tiver críticas e sugestões quiser participar do programa alguma sugestão alguma fala manda aí que a gente manda pra avaliar não, aqui a gente hoje tá jabazeiro não quero saber hoje aqui a gente vai trabalhar com jabá o outro jabá aqui vai vir direto do nosso amigo não é necessariamente jabá é uma contemplação de Emmanuel Leite Júnior que é doutorando em políticas públicas autor dos livros aqui ó a história do futebol na União Soviética e copas de televisão do Campeonato Brasileiro eu já meto aqui o jabá vá lá no Instagram dele no Instagram dele é Emmanuel Leite JL ele também é co-autor do livro de Islã Clube Empresa é o livro novo isso aí pra você já ter uma ideia mano é que aqui o foco é cornetar o náutico não os amigos os amigos a gente dá aquele apoio pra você quem é que você dedica a sua bençada de hoje cara eu vou dedicar a minha bençada de hoje ao time do partido comunista russo que jogou hoje a semifinal da Liga dos Campeões da UEFA de futsal saiu perdendo de 2 a 0 do Barcelona o Barcelona é uma constelação praticamente a seleção brasileira todo dia de futsal joga no Barcelona os caras saíram perdendo de 2 a 0 empataram 2 a 2 levaram o jogo pra prorrogação o Barcelona fez 3 a 2 faltando 12 segundos pro fim da prorrogação os caras empataram levaram o jogo com os pênaltis mas aí perderam de 5 a 4 que um espanhol quinta coluna infiltrado certamente perdeu o pênalti e o time do partido comunista russo terminou caindo na semifinal da Liga dos Campeões mas fica aqui minha bençada pra eles o outubro ainda chegará pro time do partido comunista russo no futsal europeu o bicho dedica a bençada pra um bocado de gente é brinde que só a porra vai ter que beber cada um enfim agora vamos pro nosso último aí a nossa última abençada vindo a direita de teto do brega meu grande amigo Matheus Trindade Matheus Trindade Matheus Trindade o ódio é tão grande pro Matheus Trindade o cara confunde o cara meu irmão eu chamo o cara pra ser convidado é o fim do cara mas o que eu quero fazer logo o Jabá que ele é membro da a única barra a única barra brava de Pernambuco eu vou falar logo assim é a única que vai pra Uê é a única que vai como visitante é a única que canta é a única que a gente estádio é a única que toca direito e é a única que vai pra jogo e isso é importante os centenários dos aflitos simplesmente a barra do Nautico Pés se você quiser seguir lá no Instagram arroba os centenários sem acento é claro Teto pra quem vai tua bênçada rapaz você já falou quase tudo iria dedicar especificamente aos centenários mas depois desse agrado todinho por que não expandir para todos os torcedores raízes de arquibancada que estão com saudade da arquibancada de ver essa desgraça de time em campo então para os torcedores que ainda acreditam nesse escudo acreditam nesse clube que apesar de ter feito uma campanha há pouco tempo reconhecendo seus erros iniciais algum dois algum dois erros iniciais estamos tentando quebrar isso aos poucos mas para os torcedores de bem em paz para que a gente possa quebrar mais ainda esses paradigmas e sobretudo para os torcedores barra brava beleza meu velho bem só tenho a agradecer aos convidados de hoje pela força aqui pelas opiniões pelas considerações nós vamos continuar sempre acreditando no time porque tem jeito não meus amigos é isso aí vamos juntos nos encontramos na próxima rodada para mais uma corneta tá certo não vai ter palpite hoje não não claro que vai ter pô eu só tô eu só tô querendo avisar antes de qualquer coisa antes que vocês dêem o palpite que a próxima partida que vai ser na segunda-feira geralmente as partidas da série B são as terças no meio da semana então eu quero avisar a vocês que a partida vai ser 8 horas da noite nos aflitos entre Náutico e Ponte Preta para você não perder o seu horáriozinho aí beleza não esquece tá bom e no meu palpite eu já vou emendar em um a zero timba sendo assim o mais otimista possível é o que eu posso ser Falcone seu palpite meu amigo sendo bem otimista eu vou apostar no 1x1 misericórdia vamos agora com o Caio meu vereador do 7 dá pra ganhar ou tá difícil assim meu véi? rapaz depois do que a gente viu hoje tá difícil o negócio eu vou achar que vai ser um grande jogo e que o Náutico vai ganhar no sofrimento 3x2 vai ser compensando a falta de gol dos últimos jogos Teto e aí como é que vai ser? teria de 1x0 também mas como já foi citado vamos de 2x1 pra dar aquela emoção bem otimista é muito massa que você vê a cara dos caras que é tipo 1x0 vai cai vai cai balarindo bem Emanuel o que é que tu acha que vai ser segunda-feira? vai assistir Emanuel? cara aqui o jogo começa de meia-noite talvez eu assista vamos ver mas assim aquela coisa a Porta e Preta tá bem né tá lá no no G4 o Náutico nos últimos 5 jogos caindo aí de rendimento mas aquela coisa o cara tem que torcer né então meio a zero pra valer 3 pontos é isso aí o que importa é ganhar 3 pontos é como diz a torcida né Teto e só a vitória nos interessa bem hoje a Porta e Preta inclusive perdeu né pra o campeonato Guiabá 2x1 vai pra sua segunda partida fora de casa né e vai com vinte com os ligados claro pra pôr o ar em cima dessa mafada do Náutico mais forte espero que a gente ganhe sim gente não deixe de me seguir nos agregadores de podcast também não deixe de conferir o nosso spin-off chamado Espinal de Cumbra que é uma verdadeira memória brilha memória brilha dos ventes históricos dos nossos campos carregos gente até breve e tchau tchau lembrem do nosso canal no youtube também comentar o que tudo graças e prometo até nunca mais brigar alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu a dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu por uma coisinha boa meu bem me disse até hoje se partiu tchau 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 tchau